Música Muito bem, vamos voltar a falar agora sobre a forte chuva que atingiu diversas regiões do estado em Ponte Alto do Norte, na Serra Catarinense. Várias casas foram destelhadas, pelo menos 1.200 residências ficaram sem energia. Três pessoas morreram e pelo menos duas estão desaparecidas. 20 pessoas foram levadas para o hospital de Curitibanos. Em outras regiões também foram registrados estragos. Na cidade de Caxambu do Sul, no oeste catarinense, uma casa foi totalmente destelhada. Parte das paredes caiu com a força do vento. A família já foi para um abrigo. Já em Porto União, no norte do estado, o vento forte derrubou árvores no interior do município. Um homem morreu após ter sido atingido por destroços de um barracão destruído pelo vento. A passagem de uma frente fria pelo estado nesse domingo provocou chuva, trovoadas e ventos fortes. Em Lages, o vento chegou a 71 km por hora e 78 km por hora em Laguna e em Novo Horizonte. A chuva também foi forte, porém com curta duração, o que fez com que o acumulado não fosse tão expressivo. Hoje o dia amanheceu com o céu ainda nublado no leste e norte de Santa Catarina, porém sem chuva. Ainda venta de forma razoável pela presença de um ciclone extratropical no oceano, algo que aumenta a sensação de frio. Vamos ver então como é que está o tempo nesse momento em Jaraguá do Sul, lá no norte catarinense. Jaraguá do Sul, um tempo com o sol, com o céu encoberto, algumas nuvens. Nesse momento a temperatura em Jaraguá do Sul é de 18 graus. Agora em Itajaí, o tempo também começa mais nublado. Nesse momento na cidade de Itajaí, litoral norte do estado, termômetros em 18 graus. Aqui na capital também uma presença muito forte de uma camada de nuvens aí, mas o tempo ainda está firme. Temperatura de 18 graus. Ainda pode chover pela manhã no norte do estado. Nas outras áreas o dia fica com muitas nuvens e sem previsão de chuva. As temperaturas diminuem bastante com relação aos dias anteriores, devido à entrada de uma massa de ar polar. E as máximas não vão subir tanto, garantindo assim uma sensação de frio ao longo do dia. Vamos então com as máximas para você aqui na tela. No oeste do estado, máxima de 16 graus em Chapecó, 15 em São Miguel do Oeste, 19 em Xancherê, 14 em Concórdia, 15 graus em Caçador. Vamos para o norte catarinense. Vai aparecer na tela agora a região norte do estado. 16 graus a máxima prevista para Canoinhas, 17 para Máfora, 19 em Jaraguá do Sul e 20 graus de máxima previstos para Joinville. Na região do Vale do Itajaí, Blumenau, 19 graus e Rio do Sul com temperatura máxima de 18. Litoral Norte, Itajaí, 20 graus de máxima, mesma máxima prevista para Balneário Camboriú. Agora a região da capital do estado, aqui em Florianópolis, 20 graus de temperatura máxima é a previsão para hoje. Em Tijucas, 19 graus e em Palhoça, temperatura máxima de 24 graus. Descendo para o sul catarinense, vai aparecer na tela para você, Araranguá, 19 graus de máxima, em Criciúma, 16 graus e em Tubarão, os termômetros marcam até 19 graus. Serra Catarinense e Planalto, para você, Curitibanos, máxima de 14 graus. Em Lages, os termômetros não passam de 13 graus, em São Joaquim, 11 graus de máxima e em Urubici, 13 graus é o que marcam os termômetros. Olha, a Marinha emitiu um alerta de ressaca para todo o litoral do estado. Em Laguna, as ondas chegam aos 3 metros e meio de altura. Velocidade do vento, olha só, 38 quilômetros por hora. Para esta terça-feira, a altura das ondas é entre 4 a 4 metros e meio, com velocidade do vento de 26 quilômetros por hora. Já nas outras praias, a altura das ondas não passa de um metro. Amanhã, o sol brilha durante todo o dia, mas as temperaturas não sobem muito. Em São Joaquim, a mínima fica em 2 graus, aqui ó, São Joaquim, 2 graus, e a tendência é que ao longo da semana o tempo fique aberto e as temperaturas não subam tanto. Na sexta, volta a chover, mas aí eu falo disso pra você amanhã.